Tudo tem seu tempo As estrelas tão brilhantes Iluminando eu e você E quando eu acordei Você não estava aqui E me desesperei Pois não te tenho junto a mim Me diz o que fazer Com essa solidão Você se foi E já tá segurando em outras mãos Por que Brincou comigo assim? O que aconteceu Com as promessas que eu ouvi? Você Seguiu outra direção E eu fiquei perdido E tão ferido Meu coração Tudo tem seu tempo Razão pra acontecer O destino está escrito E não podemos escolher Hoje sonhei contigo Um lindo anoitecer E as estrelas tão brilhantes Iluminando eu e você Mas quando eu acordei Você não estava aqui E me desesperei Pois não te tenho junto a mim Me diz o que fazer Com essa solidão Você se foi E já tá segurando em outras mãos Por que Brincou comigo assim? O que aconteceu Com as promessas que eu ouvi? Você Seguiu outra direção E eu fiquei perdido E eu fiquei perdido E tão ferido Meu coração E eu confisi as tempestas aqui E eu fiquei perdido E ela me��ou Meu coração E aí